Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês puderam observar, nós estamos terminando a fabricação de um portão de alumínio lambri liso. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe fundamental na hora de vocês fazerem a fixação da última lâmina. Tem muita gente que me manda mensagens aí perguntando como fazer esse procedimento, porque não tem esse conhecimento ou acha muito difícil. Mas eu vou mostrar para vocês de maneiras bem simples, que é bem fácil de fazer a instalação da última lâmina do portão de lambri liso, beleza? Então vocês podem ver um portão de garagem. O portão vai ser aquele portão de abrinho L, economizador de espaço, e ele vai ter o social no meio. O social dele também já está pronto. Então eu vou mostrar para vocês agora esse detalhe aí que é fundamental para a sua fabricação dar certo e você não ter muita dor de cabeça na hora de fazer a fixação dessa última lâmina aí, beleza? Então vem comigo para o vídeo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também. Tamo junto! Esse procedimento é bem simples, galera. Vocês lembram que eu já expliquei para vocês que ali a gente coloca um parafuso, né? Então um parafusinho passante ali dentro, fazendo a fixação do reforço. Então a gente tem que remover ele. A gente retira esse parafuso. Depois que todas as lâminas já estão fixadas no reforço, a gente retira esse parafuso para que assim a gente consiga puxar o reforço um pouquinho para fora, junto com todas as lâminas que estão presas nele. E aí depois é só a gente fazer o encaixe do lambril, né? Da última lâmina, encaixar ela na penúltima e empurrar tudo de volta, todo o conjunto de volta para dentro do quadro do portão, né? Você repara aí que vai tudo direitinho. Se você cortar o lambril na medida certinha, ele se encaixa no penúltimo lambril direitinho, sem você fazer muito esforço. E feito isso, é só a gente fazer a fixação do parafuso novamente. Você acha lá o furo que está lá no PC e coloca o parafusinho novamente. Depois que estiver tudo preso, é só você fazer a fixação do tapa-furo ali, tampando aquele buraco ali, beleza? Viu como é bem simples e bem rápido fazer esse procedimento? O lado da frente, olha como é que fica direitinho, ó. Então não tem mistério nenhum, galera. É um procedimento bem simples, bem tranquilo, que qualquer um aí consegue fazer na sua oficina, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí no vídeo, comente aí embaixo também, compartilhe com seus amigos e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal também. Tchau. Tchau. Tchau.